O que aconteceu nos países europeus, como Itália, como Alemanha, foi que houve uma explosão de casos no primeiro quatrimestre do ano. Foram tomadas medidas muito potentes. Essas medidas muito potentes realmente, como tiveram a circulação viral, nesses países europeus, eles logo em seguida abriram de maneira acelerada e indiscriminada uma grande quantidade de atividades. Deslocamentos intensos das pessoas no verão com intuito de férias. Não houve uma insistência em medidas como o uso de máscara universal. E isso, nos dias seguintes, se começou a contabilizar com esse aparecimento dessa segunda onda, que em muitos países já atinge mais casos e mais óbitos do que na primeira onda.